Salve, salve, família! Mais um vídeo aqui! Aqui é o Rio de Janeiro do Pernambu com mais um vídeo só para vocês e é como sempre que gostem do curto, compartilhe e inscreva-se no canal aqui é tudo nosso postando o BRC galera aqui no escapamento e vou mostrar o quarto de giro dessa moto 150 com esse escape BRC e o Marquinhos, bota mais para apertar aqui desse final dos carros vai o o o o o o o o o Abertura 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 E é tudo nosso, galera. Isso aqui é um corte de giro. Um escapamento BRC. Como vocês podem ver, eu estava derrendo esse corte de giro a vocês. Beleza? E é isso aí, galera. Eu tive um vídeo com esse escapamento logo que eu coloquei. Não prestou muito porque foi a noite. Fiquei derrendo esse vídeo e hoje eu fiz a outro segundo. Um pouquinho aqui em cima. Fima a boca do escapamento aí pra galera ver. Não muito que isso de cima. Fima a griscapar um detalhe.